Olhei pela porta para o interior e vi Hunkberg ocupado com sua lojinha no fundo do corredor. Ele me ergueu os olhos e, ao me ver, deu um grito com sua voz grave e alegre. — Entre, Sr. Kahnstein! Constance, a filha dele, levantou-se para me receber quando entrei pela porta e estendeu sua bela mão. Mas notei o rubor de sua decepção em seu rosto. E inferi que ela esperava ver outro Constance, meu primo Luz. Sorri com sua confusão e cumprimentei para o estandarte que estava abordando a partir de um prato decorativo. O velho Hunkberg estava sentado, rebetando as grevas gastas de alguma velha amadura. E o tchim, tchim, tchim de seu martelinho era um som agradável naquela loja antiquada. Então largou o martelo e mexeu um pouco com uma pequena chave inglesa. A batida suave da amadura enviou uma vibração de prazer para o meu corpo. Eu adorava ouvir o som de aço, raspando em aço. O doce golpe do malho sobre protetores de coxas e o retinir de cotas de malha. Era o único motivo que me fazia visitar Hauenberg. Ele nunca despertava meu interesse, nem em Constance, exceto pelo fato de ela estar apaixonada por Luz. Isso ocupava minha mente e às vezes me fazia perder o sono à noite. Mas eu sabia de coração que tudo acabaria bem e que eu daria um jeito no futuro deles. Assim como faria com o de meu querido médico, John Archer. Entretanto, nunca teria me dado o trabalho de visitá-los naquele momento. Não fosse, como eu disse, pelo fascínio que a música metálica do martelo exercia sobre mim. Eu poderia permanecer sentado por horas, ouvindo e ouvindo. E quando um raio de sol perdido atingiu o aço marchetado, a sensação era quase boa demais para aguentar. Meus olhos ficavam fixos, dilatavam-se com um prazer que tensionava cada nervo, quase ao ponto de ruptura. Até que algum movimento do velho armeio bloqueava a luz. E então, ainda vibrando em segredo, eu me recostava e continuava ouvindo o som do trapo de polimento. Xux, xux, limpando o ferrugem dos rebites. Constance trabalhava com o bordado sobre os joelhos, parando de vez em quando para examinar mais de perto o padrão do prato colorido do Metropolitan Museum. Para quem é isso? Perguntei. Halmberg explicou que, além dos tesouros em armaduras do Metropolitan Museum, dos quais ele foi indicado armeiro, ele cuidava de várias peças de colecionadores ricos. Aquela era a greva que faltava em uma armadura famosa que um cliente encontrar em uma lojinha do Quai d'Orsay, em Paris. Ele, Halmberg, negociaram e conseguiram a greva, e agora a armadura estava completa. Ele pousou um martelo e leu para mim a história da armadura, que podia ser traçada até 1450, de dono a dono, até ser comprada por Thomas Steinbridge. Quando sua fantástica coleção foi vendida, esse cliente de Halmberg comprou a armadura e, desde então, o homem começou uma busca intensa pela greva, até que, quase por acidente, ela foi localizada em Paris. — Você continuou procurando com tanta persistência, sem nenhuma certeza de que a greva ainda existia? — perguntei. — É claro — respondeu ele tranquilamente. — Então, pela primeira vez, eu me interessei por Halmberg. Ela avalia algo para o senhor e arrisquei. — Não — respondeu ele, rindo. — Meu prazer em encontrá-la foi minha recompensa. — O senhor não tem ambição de enriquecer? — perguntei com um sorriso. — Minha única ambição é ser o melhor armeiro do mundo — respondeu com gravidade. Constance me perguntou se eu tinha visto a cerimônia da Câmara Letal e ela vira a cavalaria. Subir a Broadway naquela manhã e sentir a vontade de ir ver a inauguração. Mas o pai queria o estandarte pronto e ela ficar a pedido dele. — O senhor constangre. — O senhor viu seu primo pular? — perguntou ela com um leve tremor em seus cílios suaves. — Não — respondi despreocupadamente. — O reúgimento de Luz está em manobra no condado de Westshire. — Eu me levantei e peguei meu chapéu e minha bengala. — O senhor vai subir para ver o lunático outra vez? — perguntou um rindo o velho Halberg. — Se ele soubesse como odeia a palavra lunático, nunca usaria em minha presença. Ela provoca em mim certos sentimentos que prefiro não explicar. — Entretanto, respondi baixinho. — Acho que vou dar uma passada por lá e ver o senhor Wilde por alguns minutos. — Pobre homem — disse Constance, balançando a cabeça. — Deve ser difícil viver sozinho. — É muita bondade o que o senhor Constangne o faz. — Eu acho que ele é mal, observou o Halberg, recomeçando a trabalhar com o martelo. — Ouviu o tirindado orado nas placas das grevas. — Quando ele terminou, eu retruquei. — Não, ele não é mal. E não está nem um pouco demente. Sua mente é uma câmara de maravilhas, da qual ele pode extrair tesouros que o senhor e eu daríamos anos de nossa vida para adquirir. — Halberg lhe riu. Continuei um pouco impaciente. — Ele conhece a história como ninguém. Nada, por mais trivial, escapa de sua busca e sua memória é tão perfeita, tão precisa nos detalhes, que se soubessem em Nova York que um homem como ele existe, as pessoas não poderiam lhe prestar homenagens suficientes. Bobagem, murmurou Halberg, procurando o rebite caído no chão. É, bobagem, perguntei esforçando-me para controlar o que sentia. É bobagem quando ele diz que as perneiras e os protetores de coxas frontais da armadura esmaltada, comumente conhecida como armadura brazonada do príncipe, estão jogadas no meio de uma pilha de objetos cênicos enferrujados, fogões quebrados e mais ferro velho em um sótão de Pell Street? O martelo de Halberg caiu no chão, mas ele o pegou e perguntou, com boa dose de calma, como eu sabia que faltavam as perneiras e os protetores de coxas da armadura brazonada. Eu não sabia até o Sr. Wilde me contar outro dia. Ele me disse que elas estão no sótão número 998 da Pell Street. Bobagem, exclamou ele, mas percebi sua mão tremer sobre o avental de couro. Isso também é bobagem? Perguntei e divertido. É bobagem quando o Sr. Wilde se refere ao senhor com o Marquês de Almonchar e a senhorita Constance? Não terminei a pergunta, pois Constance ficara de pé com um pânico estampado em todo o rosto. Halberg olhou para mim e lentamente alisou o avental de couro. Isso é impossível, observou ele. O Sr. Wilde pode saber muitas coisas. Sobre armaduras, por exemplo. E a armadura brazonada do príncipe intervim sorrindo. É, continuou ele lentamente. Sobre armaduras também, talvez. Mas ele está errado em relação ao Marquês de Almonchar. E o senhor sabe, matou o difamador de sua mulher há anos e foi para a Austrália, onde morreu um pouco tempo depois. O Sr. Wilde está errado, murmurou Constance. Seus lábios empalideceram, mas sua voz estava doce e calma. Vamos concordar, por favor, que neste caso em especial, o Sr. Wilde está errado, disse eu.